E aí seus furtos e lindones do meu canal, então eu aqui Dragoazinha fazendo um vídeo rápido para mostrar para vocês o azar que eu tenho, ou não, né, eu espero que não. Eu vou abrir as minhas box, as que eu ganhei do evento, que teve agora o dia domingo, vamos ver aqui ó, as War Machines, Herod Pack, vamos lá galera, vamos lá, vamos abrir essas bagaças aqui, ver o que que dá, vamos ver, ó a primeira, eu ganhei alguma coisa, não sei o que foi, ah, key cards, criei key cards, cartão de acesso, Começou bem, começou bem, começou bem, segura, drone box, 5 drone box, ah, tá boa, tá boa, tá boa, 3 drone case, drone mod box, eu ganhei, ah, aqui é para as skills, drone case, que é as caixas para abrir para ver se vem drone, Shockwave nível 2, drone mod box, kkkk, drone mod box, Drone mod box, Drone mod box, Shockwave, Plasma Cole e a ultima é a Plasma Cole, 50 Pronto, cadê essa taxa? Onde é que abre? Eu vou ver como é que abre, eu vou abrir aqui, só tem besteira Tem uma opada valenta agora, uma opada violenta Vamos abrir aqui, vamos ver o que que dá Primeira, Plasma Cole, segura, Plasma Cole e a terceira Power Search É galera, é azar demais, é azar demais Azar demais Os cartões de acesso Primeiro Drago Rex permanente, segundo Um M4x1 permanente, que coisa nenhuma Terceiro Um AKS Primeiro Que bom que eu ganhei meio machado, Drago Rex agora Mulher especial, nem tem lá Nem tem no Cash Nem tem na de ouro No Drago Rex eu patuei Vamo ver aqui, Drago Rex Vamo ver se ele é que nem o martelo ZK, o M2 pega em área Vamo ver se ele tem alguma vantagem Se a porra desse drone deixa eu matar É igualzinho ao martelo É igualzinho ao martelo Não pega em área Só que ele é bem mais rápido que o martelo normal Domingo dia 29 Começa o ZSR Não deixe de participar deste cabaré Domingo dia 29 Rápido O que é isso?